Música Hoje no WeTianTV, aula de decoração de bolos de casamento, estou aqui com Cássia Ávila, que tem cara de quem sabe cozinhar muito bem. Tô certa? Não. Com esse look, completamente errada. Não, completamente errada. Hoje eu vou te ajudar, porque eu sei que você vai casar, e eu vou te ensinar a fazer o seu próprio bolo, eu vou economizar muito. Pra isso, eu quero começar com um bolo de casamento, acho que vai ser super simples. Vamos falar de moda em casamento, porque eu sei que você é muito festeira, que você tem casamento toda semana pra ir. Festa eu gosto. Você gosta de festa? Adoro. E em cada festa você vai com uma roupa diferente, eu já acho isso incrível. A maioria das mulheres, eu acho, ninguém quer repetir roupa. Mas você tem toda semana. Não, não é bem assim, né? Não, não é assim. Não é assim. Quantos casamentos? Mas eu já repeti muita roupa em casamento, porque também eu acho cafona, também nunca repetir uma roupa. E quais são as tendências de casamento? Bom, eu acho o seguinte, hoje em dia é tudo diferente, né? Você tem um casamento e tem até um dress code, tipo traje de gala, não necessariamente você tem que ir de longo. As meninas hoje em dia misturam muito, longo, curto, vai dar vontade de cada uma. Então eu acho que isso já é uma mudança. Mas vamos falar das anti-tendências de casamento, que elas são muito mais legais, tipo mini babyliss, mais a do SBT. Eu acho que isso é uma coisa muito importante falar, que eu acho que é o que mais as meninas pecam no casamento, é mais do que a roupa, é o look do cabelo. Por exemplo, eu sei que a mulherada adora babyliss, eu também gosto. Mas babyliss? Não é feio, dependendo de como você faz. É, bem feio, tipo aquele grande, né? Você faz um babyliss e aí você solta aquela molinha e fica super assim. E a tendência das dancinhas de casamento? A dancinha de mãe, a mãe continua, todas as mães continuam dançando a dancinha de mãe, que é uma coisa meio assim, ó. Mãe, vê se mãe não dança assim em casamento. Mãe, vó, tia, toda a família. Não, vó também tem essa assim, com o dedinho. E o pai é assim, ó, o pai do lado da mãe é assim, ó. Não, né? Não, melhor não. Agora vamos falar de etiqueta em casamento, né? Eu acho que é o que as pessoas mais precisam se ligar. Eu também acho. Eu acho que beber demais e ficar lá... Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Tem que manter uma postura, né? Pra tudo. Lógico. Falando nisso, ficar descalço em casamento. Não, jamais. Não pode, né? Gente, jamais nessa do salto. E agora, o momento mais dramático do casamento, o buquê. Como proceder? Pode. Tchau, tchau, tchau. Tchau.